O Júnior, deixa eu aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Tem pessoas falando sobre um suposto descendente de Cristo, de Jesus, que ninguém fala. Existe essa história? Não existe? Filhos de Jesus? Ele tinha duas filhas. Essas filhas se casaram, tiveram filhos, com certeza ele deve ter algum descendente, porque ele era um ser humano, ele era casado com Maria Madalena. Isso eu acredito. Isso eu acredito. Então, eu acredito também que ele teve filhos, porque naquela época eles tinham filhos. Não é porque Jesus era um homem. É o que eu falei, Jesus não sabia quem ele era. Ele não sabia, ah, eu sou Sananda, décima segunda dimensão, eu vim aqui. Assim como nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. Nós temos o véu de esquecimento, ele também tinha. Então era normal eles se casarem, ele tinha uma relação com Maria Madalena. Isso é notório, todo mundo sabe. Tem o evangelho de Maria Madalena também, que foi encontrado no códex, se chama códex de Berlim. Então pode sim ter descendentes. descendentes de sangue, mas não quer dizer que sejam descendentes de alma. Porque descendentes de alma somos todos nós, como na verdade ele é o nosso irmão. Vamos considerar que ele seja um irmão mais velho. Todos somos filhos de Deus, todos somos consciências. Nós temos irmãos mais velhos que vêm ao nosso ajuda, encarnando, né? Nós tivemos Buda, Krishna, nós tivemos vários avatares que vêm ajudar. Nós tivemos San Germán também, é muito interessante, entre grandes outros. para ajudar-nos nessa fase que nós estamos na nossa civilização, que é um período muito, muito importante. Nós estamos terminando um ciclo de 12 mil anos, nós estamos passando por uma transição planetária. Vai haver mudança, vai haver uma transição para a quinta dimensão. É uma transição energética, é uma transição que envolve energia, envolve ética, envolve moral. Porque a moral, ela faz parte dos sentimentos, ela faz parte de você poder elevar a sua energia. E nós estamos passando por isso. Isso foi falado, isso foi pregado, isso foi deixado que vai acontecer. Já está acontecendo, nós já estamos vendo isso. acontecer e temos que viver essa oportunidade que nós estamos tendo de ser uma geração que está presenciando e vivenciando uma transição planetária, que só ocorre a cada 12 mil anos. Comprovado já por todos os estudos que nós já passamos por pelo menos cinco recetes desses comprovados.